Música Para encher Teu coração De todo e mal Agora somos Como transformados Pela graça de Cristo Jesus Pelo seu grandioso amor Somos todos De Cristo Jesus O Senhor Música 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 Se ouvirá, malvitará, qualquer luta ou princesa a ti. Foi o Senhor, nos preparará, faz em ti o seu amor. Agora somos o povo transformado pela graça de Cristo Jesus. Pelo seu grandioso amor, somos todos os inícios de Deus, o Senhor. Pelo seu grandioso amor, somos todos os inícios de Deus, o Senhor.